Volta, rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Fiquei saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce minha escida, manda eu colocar de novo Aquela nossa trusa é gostosa demais Volta, rapariga Volta, rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Fiquei saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce minha escida, manda eu colocar de novo Aquela nossa trusa é gostosa demais Volta, rapariga Sextou, pivete Modo Paredão, volume 3 Essa é a pegada Baixa, simbora